Levante a mão, joga pra cima, balance aí, entre no clima. Não tem idade pra essa dança, chegou a hora, juntou balança. Todo mundo abraçadinho, vem no embalo da batida de ladinho. Todo mundo abraçadinho, vem no embalo da batida de ladinho. Todo mundo abraçadinho, vem no embalo da batida de ladinho. Todo mundo abraçadinho, vem no embalo da batida de ladinho. Dê um sorriso, conte as estrelas. A vida passa, não é brincadeira. Dê um abraço, troque energia. Estou sentindo um clima de alegria. Primeira vez da minha nave no Carnaval de São Paulo. Estou muito feliz, expectativa melhor do mundo. Esperei muito por esse momento da gente fazer tudo o que a gente faz no Carnaval de Salvador. Agora, com esse público maravilhoso de São Paulo. Gente, o coração está batendo forte. Estou aqui torcendo, vai dar tudo certo. E vocês aí, venham comigo. Um beijo, vamos! E no clima, não tem idade pra essa dança. Chegou a hora, juntou balança. Todo mundo abraçadinho, vem no embalo da batida de ladinho. Todo mundo abraçadinho, vem no embalo da batida de ladinho. Todo mundo abraçadinho, vem no embalo da batida de ladinho. Todo mundo abraçadinho, vem no embalo da batida de ladinho. Dê um sorriso, conte as estrelas A vida passa, não é brincadeira Dê um abraço, troque energia Estou sentindo um clima de alegria Todo mundo abraçadinho Vem no embalo da batida de ladinho Todo mundo abraçadinho Vem no embalo da batida de ladinho Todo mundo abraçadinho Vem no embalo da batida de ladinho Todo mundo abraçadinho Vem no embalo da batida de ladinho Alegria! Vem no embalo da batida de ladinho Música Mais uma vez, mais de comunicação, amando, grande atmosfera e a minha nave elétrica, meus caralhos, meus amigos, obrigado meu público com essa energia maravilhosa, que eu encerro aqui o carnaval 2020, estou emocionada, eu não acredito que eu estou aqui com vocês, obrigado Adil Magaldi, você foi o cara que fez tudo isso acontecer, eu tenho muita gratidão por cada pessoa que me ajuda na minha caminhada, isso aqui é só início. Música